E fala galera do YouTube, beleza? Aqui tá falando é o Fox, tô no comecinho do vídeo aqui, mano Só pra explicar uma coisinha pra vocês aí, como prometido pra vocês aí, né véi Como eu falei, como prometido, vou tá trazendo a textura, finalmente a textura ficou pronta, galera E eu não queria upar aquela versão daquela textura, muitos de vocês queriam aquela textura Mas eu não queria upar daquela coisa lá, porque tava mal feito E eu não queria trazer coisa sem qualidade pra vocês, tá ligado? Então eu decidi terminar ela direitinho, pra tudo certinho pra vocês, como vocês vão ver no vídeo Então eu deixei bem bonitinha pra vocês aí, tá ligado? E ainda mais galera, que eu tenho que explicar outra coisinha pra vocês Que, mano, eu tô sem mouse, meu mouse acabou quebrando, tá ligado? Então eu só tenho um mousezinho de padaria que eu tô usando aqui, só pra dar uns cliquezinhos pra jogar outros jogos Mas enfim, Minecraft, tipo, agora não tá dando, tá ligado? Porque esse mouse tá com um problema que eu não consigo virar totalmente 360, eu tenho que virar um pouco devagar, então vocês vão ver minha câmera um pouco lenta aí nos clipezinhos Mas enfim, espero que vocês entendam, meu, eu já comprei outro mouse, ele já tá chegando Beleza? Eu só tô esperando ele chegar, pra falar a verdade pra vocês Pra poder tá trazendo aquele HGzinho pra vocês, ok? Se vocês quiserem um unboxing também, eu trago aí E é isso, né mano? Então Espero que vocês baixem a textura e vocês curtam o vídeo também, né mano? E deixa aquela forcinha pra nós aí Então, mano, se você quer essa textura, galera, eu vou tá disponibilizando ela com 120 likes, ok? Enquanto não pegar 120 likes, não vou disponibilizar ela pra vocês Então se você quer, mano, me dá essa força aí, galera, que o canal tá... Que o canal merece essa força, né mano? Então eu espero de coração que vocês deixem o like aí, se vocês querem a textura, que vocês apoiem tudo Então é isso, galera Valeu, falou e curtam o vídeo, mano E aí Amém. 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 Amém.